Música No dia 10 de janeiro de 2020 Eu posto um vídeo no YouTube explanando uma situação No dia 22 de fevereiro de 2022 Eu venho a saber que houve uma denúncia de calúnia Relacionada àquele filme de dois anos antes O que você acha disso? Não tem alguma coisa muito estranha nesse... Tudo bem que a justiça no Brasil demora Mas não tanto, né? E comecei a ser ouvida pela imprensa internacional E aí a coisa começa a pegar Porque se eles conseguem manipular Comprar a imprensa nacional Salvo honrosas exceções Eles não conseguem fazer isso lá fora E isso começou a ganhar corpo Essa minha denúncia começa a ganhar corpo E aí eu faço mais uma denúncia à PGR Essa muito explicadinha com todos os detalhes que eu já te contei Que eu fiz com todos os detalhes Com todos os... Uma denúncia muito minuciosa E no dia 7 de novembro de 2021 Eu recebo uma proposta de arquivamento Uma promoção de arquivamento Do então vice-PGR Assinada pelo então vice-PGR Humberto Jaques de Medeiros E aí eu tava pensando aqui Como que eu vou te contar Sobre essa... É um texto mais ou menos longo E chatinho Então eu decidi o seguinte Eu vou colocar o link Pra o meu post No LinkedIn Eu vou colocar aqui No canal do YouTube Nesse episódio Se você quiser ler a íntegra Se você tiver essa paciência Ele tá disponível Entra lá no meu LinkedIn E você lê tudo Você lê inclusive Que eu escrevi Que esse texto beira a boçalidade Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ler pra você Os meus comentários O que eu comentei De determinados trechos E você vai ver Que ele realmente beira a boçalidade Só que Como eu já te disse outro dia Não deve ser fácil Nem pra um vice-PGR Nem pra uma instituição Como o IPF Levar de boçal Né? Eu acho que não Não é muito fácil E Tenho eu a impressão Que este foi o gatilho Que deu origem A essa ação criminal Contra mim Que eu já te contei Que tá repleta De erros Né? Ela tá Abuso de poder Mentira Tudo que você imaginar Tem Agora eu recebi Eu vi No processo Que a A intimação Foi entregue A mim E eu vou te falar Sobre isso Durante essa semana Quando na verdade O oficial de justiça Que eu vou te dar O nome dele Ele não me entregou nada Ele não veio aqui No dia que ele disse Que veio E Eu tenho Comprovar isso Porque aqui na portaria Ninguém passa Sem se identificar Então eu tenho Comprovar Que ele não veio Aqui Eu não tenho nada Eu não tenho um papelzinho Dizendo que você foi intimada Ou seja Se está correndo o prazo Pra eu me defender Eu não tô sabendo Oficialmente Quer dizer Aliás Nem oficialmente Nem não oficialmente Por quê? Porque Esse documento Também Que o cartório Tem que Juntar aos autos Também não foi feito Isso foi feito Na sexta-feira Hoje é quinta E ainda não aconteceu Ou seja Esse processo Está repleto De irregularidades Olha só Se eu não tenho razão Essa proposta De arquivamento Que deu origem Ao posto Que eu fiz Foi feita No dia 7 de novembro De 2021 E tem mais uma coisa Não é só O fato De eu ter dito Que o que eles escrevem Beira a boçalidade O fato De eu ter dito isso O arrasoado Que eles fizeram Pra promover Meu arquivamento É tão simplório Tão boçal Que isso Substancia a minha tese Porque eu estou Eu estou Denunciando Um crime aqui De um trilhão E duzentos bilhões De reais Que o MPF Recusa-se A investigar Aí o que que acontece Vem um processo criminal Claro Que você fica Assustado É lógico Ainda mais Quando tem uma mentira Dizendo Que se você Não assinar Isso aqui Você vai ter Antecedentes criminais Porque foram colhidas Provas De que você Caluniou Essas pessoas Quando na verdade O relatório Da delegada Diz exatamente O contrário Diz que não Há indício De crime Ou seja Olha a atitude Desse procurador Da república Do Ministério Público Federal Vê se é brincadeira O que O que Marcos Marcelos Gonzaga Goulart Tenta fazer Comigo E isso Não vai ficar Por aqui Isso não Vai ficar Por isso mesmo Eu posso Garantir A você Que eu vou levar Isso às últimas Consequências Às últimas Eu vou levar Isso ao Conselho Nacional de Justiça Por quê? Porque isso Não se faz Um procurador Não pode Acusar do poder Como ele tem feito Um procurador Não pode Intimidar uma pessoa Não pode Humilhar uma pessoa Como eu estou Sendo humilhada Um oficial de justiça Vem na minha casa Cinco vezes É um absurdo E aí Dá por entregue Uma coisa Que não foi entregue Não Não Eu não vou Deixar Isso por isso mesmo Agora Agora me desculpe Exaltei um pouco Mas vamos voltar Então aqui A denúncia Eu vou ler Para você O que eu escrevi Tá E como isso Repercutiu Na mídia internacional Bom Deixa eu começar Com alguma coisa Aqui Que o Vice-PGR Humberto Mundial de crédito De carbono Deixa eu ler Para você O que eu escrevi Na realidade A ONFCCC Não promoveu O desenvolvimento De um mercado mundial De crédito De carbono Muito pelo contrário O mercado surgiu Como consequência De trabalho Científico Da ONFCC Que elaborou Um padrão Com ferramentas Metodologias Diretrizes E todo um arcabouço Que possibilitasse O alcance Das metas Do tratado De Kyoto A redução De 5,2% Das emissões Mundiais De gases De efeito Estufa Constantes Do tratado De Kyoto Essa é a média Relativamente As emissões Mundiais De 1990 Quer dizer Ele já inventa Já é uma coisa Sem noção Que a ONFCCC Criou Um mercado Agora Olha isso Que está escrito Ao mesmo tempo O governo brasileiro Eu vou resumindo aqui Buscou incentivar A expansão Da participação Dos biocombustíveis Na matriz energética Nacional Sendo certo Olha A arrogância Que o aumento Da participação Da bioenergia Deveria dar Deveria se dar Em detrimento Dos combustíveis Geradores De emissões De carbono Quer dizer Então a queima Do etanol Não emite CO2 E não é carbono É CO2 Quer dizer É uma ignorância Assim Sem tamanho E aí eu comentei Que não foi Ao mesmo tempo O protocolo De Kyoto Foi assinado Em 1997 E o tratado E o tratado E passou a ser tratado De Kyoto Em 2005 O vexaminoso Programa Renova Bio Foi proposto Pelo deputado De um só mandato Evandro Gussi Em 2017 Vale ressaltar Que fim do mandato Evandro Gussi Assumiu a função Até hoje Desempenhada De presidente Da única União dos Produtores De Cana de Açúcar Para maior clareza Os produtores De biocombustíveis Dentro do programa Renova Bio Produzem também Créditos de descarbonização Entre aspas Simplesmente Apresentando Suas notas De produção De biocombustíveis Olha se tem cabimento Uma coisa dessa É aqui que entra O que disse O vice-presidente Da Raiz Em que mais ou menos Um metro cúbico De etanol É mais ou menos Um Cbio Aí aqui tem um pedação Ritículo Eu vou só ler Pra você o que eu falei No ponto 7 Percebe-se claramente Que minha denúncia Não foi lida E se o foi Certamente Foi interpretada Sob uma luz Para dizer O mínimo Conveniente Tivesse O excelentíssimo Procurador Que assina A promoção De arquivamento Lido O documento Que recebi Da ANP Anexo A denúncia Ele certamente Teria percebido A manipulação Do mesmo Enquanto A denunciada Daniele Conde Afirma Que a ANP Inventou Um crédito De descarbonização Afirma também O total compromisso Do programa RenovaBio Com as diretrizes Da UNFCCC E o Acordo De Paris Quer dizer Como Que um falso Crédito De carbono Pode Ajudar o Brasil A cumprir As metas Relacionadas Ao Acordo De Paris Bom Aí tem mais uma Sandice Descrita aqui Pelo vice-procurador Pelo procurador E eu escrevo que Gostaria de esclarecer Ao excelentíssimo procurador Que assina promoção De arquivamento Que ciência Uma vez Estabelecida Não admite Divergências Críticas Avaliações De impacto Comparações Indicadores Medições De resultados E debate Público A ciência Determina O que é E o que não é Quando a Criminalização Pelo que entendi Acerca Dos quatro princípios De estelionato Me perdoe O excelentíssimo Procurador Que assina A promoção De arquivamento Se entende mal Mas A fraude Praticada Em contratos Ou convenções Que induz Alguém A uma falsa Concepção De algo Com o intuito De obter Vantagem Ilícita Para si Ou para outros Aplica-se A um recibo Emitido Que não Corresponde A realidade Não? O SEBIO É um recibo Falso Que atesta A remoção De uma tonelada De CO2 Equivalente Da atmosfera Em que Haja O oferecimento De evidências Objetivas Desta remoção Sem que haja Desculpa Sem que haja Evidências objetivas Dessa remoção Então Isso é crime Né? Bom No final Eu cito Uma série De sandices De absurdos Que são Colocados Pelo Procurador E coloco Que o mercado De crédito De carbono Não é Paralelo Aquele De descarbonização Simplesmente Porque o mercado De crédito De carbono Ou descarbonização Sinônimos Usados Regularmente Na indústria Em mercado verde É legítimo Em contraponto Ao falso Crédito De remoção De gases De efeito Estufa Da atmosfera Cebios O Cebio É um falso Crédito De carbono Não é Clandestino Pois que Previsto em lei Mas em nenhum Momento Eu escrevi Que é clandestino Como ele disse Que eu coloquei Ele é previsto Em lei Mas é Ilícito E criminoso E aí No final Eu escrevo Que sinto-me Tão absolutamente Envergonhada Acerca Da argumentação Colocada Pelo ex-procurador Pelo excelentíssimo Procurador Que assina Essa promoção De arquivamento Que termino Minha contraposição Com uma frase De Francesco Petrarca Gente A cui fanote Inante Sera Gente Da basto Da bastone E da galera Bom A verdade É Que depois Que eu fiz Que eu postei Isso no LinkedIn E ainda fiz um texto Bem forte No LinkedIn Eu fui surpreendida Em fevereiro Isso aconteceu Em novembro Em fevereiro Do ano seguinte Do ano passado De 2022 Eu recebo Essa Eu converso Com essa delegada Da Polícia Federal Que foi Uma pessoa inteligente Foi super Afável Nós conversamos Mais de uma hora Depois disso Ela me adicionou No WhatsApp dela Por conta Das denúncias Que eu havia feito E ainda que ela Não tenha dado Andamento ao processo E eu entendo Perfeitamente Por que Eu acho Que ela Foi muito Honesta Ela foi Muito justa Na Ação Na Atitude Que ela Teve Com relação A mim Para finalizar Eu quero te dizer Que Eu recebi Logo depois Disso Eu recebi Uma proposta De Acordo Para que eu Não fosse Processada Agora Deixa Deixa eu te falar O que que decorre Disso Né Se eu assino Isso E você tem que ver Os termos É um negócio Horroroso É um negócio Altamente Intimidatório É uma Humilhação Você ser processado Criminalmente Principalmente Quando você Não fez nada Para que isso Pudesse acontecer Né Você está Sendo perseguido Por um procurador Do Ministério Público Federal E esse procurador É Marcos Marcelo Gonzaga Goulart E eu vou Denunciá-lo Ao Conselho Nacional De Justiça Sem sombra De dúvida Isso vai Acontecer Mas Quando você Sofre Esse tipo De assédio É O natural É você Assinar Todos os advogados Com quem eu falei Antes do meu Advogado atual Todos eles Me orientaram A assinar Só que Quando você Assina Uma coisa Dessa Você abre Um tremendo Precedente Porque se eu Assino Que eu caluniei Caio Megale Ensinar a Maria Fonseca De Lima Naquela Ocasião Eu estou Dizendo Que eu sou Uma caluniadora Né Eu estou Assumindo Que eu sou Uma caluniadora E se eu Os caluniei Lá Então Provavelmente Eu também Estou caluniando Bento Albuquerque Estou caluniando Gilson Filkenstein Sérgio Real Todos Todas Todas As Pessoas Que Fazem Parte Da Minha Denúncia Relacionadas Ao Renova Bio Agora O que Que é Interessante Nessa Nessa Situação Toda Existe Esse processo De calúnia Por uma Coisa Que eu Fiz Naquele Filme Que está No canal Da Planquia Aqui no Youtube E volto A repetir Esse Canal Youtube É Excelente Para você Poder Colocar A Verdade Dos Fatos Porque A minha Reputação Aqui Ela Está Sendo Assassinada Por Esses Facínoras Todos Os Do Lado De Lá E Do Lado De Cá Da Lei Então O que Que eu Quero Mostrar Para Vocês Além Da Desse Precedente Seria Aberto Ninguém Eu Chamei Ministro Destelionatário Eu Chamei Presidente De Banco Destelionatário Chamei O pessoal Da NP Destelionatário Ninguém Entrou Ocação Contra Mim Ninguém Me processou Por calúnia Por que? Porque o que eu estou Dizendo É a Mais Absoluta Expressão Da Verdade Amanhã Amanhã Nós Vamos Continuar Com a Exposição Dessa Safadeza Que eu Estou Sofrendo Por parte Do Ministério Público Federal Na Pessoa Do Procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart Não Perca Tchau Tchau Obrigado.